Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre como o Tricolor chegou na final do Campeonato Gaúcho. Eu já quero te adiantar que eu vou grenalizar. É isso mesmo que você tá ouvindo, é uma grenalização e confessa da minha parte. O Grêmio está na final e pra mim fez o que tinha que fazer. Aliás, o Grêmio soube fazer o que o Inter não soube fazer. E é essa a grenalização. O Grêmio pode não ter jogado brilhantemente os 90 minutos, todo o confronto. Teve algumas situações que eu vou ponderar aqui e vou falar, olha, pode melhorar isso, pode ajustar aquilo, foi super bem nessa parte, tem esta evolução a fazer. Mas, gente, o que importa é, tinha que chegar na final. A obrigação, pelos contratos milionários e não vender. Ah, mas isso não entra em campo. Claro que não entra em campo diretamente o salário do cara, mas se tu tem um grupo, o elenco do Grêmio, tem uma folha de quase 15, 14, 15 milhões de reais, né? O Inter tem uma folha de 14, quase 15 milhões de reais. Pois é, esses caras com que tem contra times da Série C e o Juventude, ah, matar na Série A é folha de milhão no máximo, não muito mais do que isso. Pois é, tem que ir lá e fazer a sua parte. E o Inter não fez, o Grêmio fez. Portanto, eu já começo o Grenalizando. O Grêmio mostrou como é que se faz. Foi crescendo ao longo do campeonato. E essa é mais uma virtude do técnico Renato. Antes de qualquer coisa, preciso confessar pra vocês que eu me dei mal. Fui lá na KTO, fiz uma combinada, indiquei pra galera dizendo, olha, é óbvio que só apostar simplesmente na classificação no Grêmio não tava pagando tanto. Então eu fui lá e coloquei, ambos marcam. Coloquei que o Caxias abriria o placar pra dar alguma emoção. No fim, a gente teve uma emoção, mas ao contrário, me quebrei, me dei mal. Mas é assim que funciona. Aqui a gente mostra as ganhas e as perdidas. Ultimamente mais perdida do que qualquer outra coisa, né? Mas é pra brincar, pra se entreter, pra passar raiva. Ou se for o caso, a gente pela o sueco. Fica ruim essa expressão, né? Mas pela o sueco de vez em quando por lá, brincando na KTO. Se for lá, usa o meu código JBFILHO pra tu ganhar uma bonificação. E claro, com o juiz na cabeça, tem que ser morto 18 anos, não vai me fazer bobagem. Gente, olha só. Primeira questão. Foi uma atuação de gala no primeiro tempo. A atuação assim da gente olhar e dizer assim, opa, peraí, cara. Mas o Grêmio tem time. O Grêmio tá evoluindo e esse é um ponto indiscutível. O Grêmio evoluiu ao longo do campeonato. O Grêmio foi, como os argentinos falam, de menor a maior. Ou seja, foi crescendo de produção. E essa questão não tem como, absolutamente não vai. A gente não tem como negar. Mas é fato que se o primeiro tempo foi de gala, o segundo tempo foi preocupante. Muito pela expulsão do Mike, que foi inconsequente. Acabou expulso, não tem o que falar. Acertou o coleguinha com o pé. Cara, não tem o que dizer. O Mike foi bem expulso no final. Aí o Renato volta no segundo tempo, com Wesley na lateral esquerda. Tenta fazer alguma modificação. Mas a verdade é que o Grêmio não jogou bem. O Caxias dominou. E foi muito preocupante até essa questão. Mas foi suficiente. Foi suficiente para o Grêmio passar. E eu diria mais. Sem ter um pânico. Apesar das dificuldades aí. Mas sem ter um pânico, o Grêmio estará na final. Muito por um jogador. Que é Diego Costa. Diego Costa é o seguinte, cara. Ele está mostrando para a gente que aquela, entre aspas, fase não tão boa no Botafogo, foi um momento. O Botafogo estava encaixado de um outro jeito de jogar. Ele não tinha necessariamente um ritmo por lá. Porque tinha o Tiquinho Soares. Que aí, nesse momento, naquele momento, pelo menos, estava numa situação melhor do que ele. Enfim. Mas é um baita de um jogador. É um jogadoraço. Que mostra várias coisas. Como é bonito ver um centroavante, que ele vê o cara, o Pavão, lá na ponta. E ele diz assim, coloca lá que eu vou estar lá e eu vou fazer esse gol. Ele abriu o braço e indicou para onde fazia o cruzamento. E estava lá para finalizar. Cara, o JP Galvão, o André Henrique, quem mais? Qualquer outro jogador do Grêmio não faria aquele gol. Com a pancada que foi. E a dificuldade que era meter a perna esquerda para fazer o gol. Ou ia para fora, ou o cara não ia chegar. Ia ser uma confusão danada. Isso é ter centroavante. E aí eu nem preciso falar do segundo, né? Porque o segundo gol é um lançamento do JP, do João Pedro, do lateral, que ele domina no peito, para, espera o zagueiro passar, o goleiro chega, o goleiro cai para um lado, ele bate para o outro. Parecia pênalti. Sabe, que a bola pairou assim no ar, vinha parando, vinha parando, vinha parando, ele vem em câmera lenta assim, e aí o goleiro, ele fica, sabe, calmo. Lembra aquela história do Renato? Os caras se apavoram na frente do gol, o coração, a batida dele abaixa assim. Tá bom, espera aí. O goleiro caiu, ele tocou para o outro lado. Maravilhoso. É bonito de ver esse cara jogar. Que coisa linda que é ver esse cara jogar. É óbvio que tem muita temporada pela frente, é óbvio que muita coisa pode acontecer. Eu não sei. Daqui a pouco você vai ver aqui o vídeo daqui, sei lá, final da temporada, e vai dizer, é, não foi tão bom. Ou, opa, foi, o JB tinha razão. Mas é que o começo não é ter razão ou não. É o começo, sim, é muito empolgante. O começo, sim, é muito interessante do que nós estamos vendo. E aqui eu preciso te falar, sim, nós temos um 9, um camisa 9, muitíssimo bom, na temporada, não é Soares, mas é, olha, de um nível muito alto, e que se não tivesse passado Soares por aqui, estava todo mundo babando pelo que esse cara fala. O Cristaldo, mais uma vez, fez um gol, e eu tenho que me render, é uma situação, eu não acho que ele fez uma atuação brilhante, não acho que ele foi maravilhoso, mas o Cristaldo é o cara meia que está chegando na área para concluir e fazer gol. Se ele fizer um gol ou der uma assistência por jogo, ele vai para a seleção de qualquer campeonato que for disputado. Então, não se fala mais nisso. Gustavinho participa do gol dele, ele que puxa pelo meio e aí dá assistência. O Pavão é viciado em dar assistência, mais uma assistência dele, mais uma contribuição extremamente importante do Pavão na ponta direita do Grêmio, cruzando para esse primeiro gol aí do Diego Costa. Só que eu preciso falar de um cara que está devendo, ele está devendo, presta atenção, ele está devendo, mas o Pepe faz um lançamento tão maravilhoso, tão perfeito para o Pavão, que eu preciso dizer, é esse cara que a gente quer, é esse jogador que a gente espera, é esta jogada que eu gostaria de ver. O Pepe é aquele cara do toque, 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 mas assim, quando ele dá uma jogada, uma boa dessas, quando ele faz uma jogada dessas, opa, eu me encanto e digo assim, cara, foi por isso que ele veio para o Grêmio. Esse é o jogador do Cuiabá, da base do Flamengo, camisa 10 na base, onde é que ele estava? Por que ele não faz mais isso sempre? Espero que isso comece a acontecer a partir de agora. Mas, obviamente, tem pontos que não são tão negativos. O Soteudo jogou o quê? 20 minutos? Ele entra um pouquinho antes, até pela lesão do Gustavinho, que a gente vai falar na sequência, mas ele entra, o Renato é esperto, porque, claramente, a TV tinha flagrado, o Renato falando com o Soteudo, mandando ele segurar mais uns minutinhos, ele não ia entrar ali. Ele ia entrar só nos minutos finais, para ter algum ritmo de jogo. E aí, o Gustavo se lesiona, ele tem que entrar obrigatoriamente, e aí era a última parada, não tinha como fazer mais alterações, e aí o Renato coloca ele em campo. Aí faz o quê? Abre o André Henrique para a ponta, e diz para o Soteudo, fica lá no ataque, fica puxando o ataque. Não deu certo, no quesito, o jogo, porque eu não lembro de nenhuma jogada do Soteudo com a camisa do Grêmio, nesse retorno. Mas só o fato dele se movimentar, estar em campo, 20 minutos, correndo, fazer movimentações e tudo mais, já é super interessante, é mega importante, para um retorno pensando nas finais. Que antes a gente falava, um retorno pensando no Grenal, não foi no Grenal, mas vai ser no Juventude e Grêmio, e é super importante, fundamental, ter o Soteudo. Não acho que vai ter condições de ser titular já no final de semana, mas ter o Soteudo para sábado, com algum tipo de ritmo de jogo, pensando nessa partida. Gente, vamos falar sobre o Kaique goleiro? Vamos lá, o Kaique goleiro é o seguinte, ele merece ser titular, ele tem crédito pelo que ele fez, mas acho que ele errou no gol, o primeiro gol do Caxias. Era uma bola defensável, era uma bola que dava. E tem uma outra que ele rebate, para o Vitor Feijão, chegar e bater. Ele rebate para mim mal, ele espalma mal. E eu sou um defensor de goleiros, porque assim, às vezes o cara espalma para caramba, ah, mas ele espalmou dentro da grande área. Sim, cara, vai fazer o quê? O Marcos, São Marcos, goleiros, palmeiros, campeão do mundo, era um cara que tinha muito, ele espalmava demais, mas ele espalmava assim, ele espalmava a bola aí na intermediária. Tá, se tu tem esse dom, beleza, mas não é sempre que tu vai ter um goleiro tipo o Marcos, que não pegava tão firme em todas as bolas, mas era muito, espalmava bem e bem para caramba. Pois é, o Kaique, na minha visão ali, podia ter ido melhor nos dois lances. E aí a gente fica, poxa, por quê? Ele tem crédito, ele tá jogando bem, mas assim, né, não, não pisa na bola, Kaique. Sabe, tipo, tu é, tu tem que dar um pouquinho mais de confiança para a galera, porque tá todo mundo pensando, tem libertadores, mais para frente. A lamentar também, uma lesão do Gustavo Nunes, que não foi por mal do jogador do Caxias, mas claramente o cara chega atrasado, acerta o tornozelo do Gustavo, que é muito rápido, uma falta que faz o cara sair na maca e chorando. Era lance sim que podia ser vermelho, era lance sim que podia ser expulso. Não acho que é um erro assim, meu Deus do céu, tem que mandar todo mundo preso, porque claramente os caras devem ter interpretado. Olha, foi um pouco também de acidente de trabalho. A lesão do jogador, ela acontece por quê? O jogador é tão rápido que adianta a bola, e aí o outro chega, dá assolada, pisa no pé, acaba torcendo o tornozelo, e a consequência é grave. Eu insisto, eu penso que vendo as imagens, a gravidade da falta, era para expulsão, era para vermelho. Só, eu coloco aqui, imagino que esta situação toda, tenha sido analisada para o VAR não expulsar ele. É esta a conclusão que eu chego, para não achar que tem cara mal intencionado, que eu não acho que tem a gente mal intencionada. Gente, um ponto ruim, Jeromel não jogou, e aí me acende uma luz, porque assim, poxa, eu sei que o Jeromel tem 38 anos, eu sei que o Jeromel não vai jogar todos, a gente está acostumando a dizer, olha, vai jogar só na arena. Pois é, mas ele jogou fora, contra o Caxias, só que há 10 dias. Podia estar em campo, sentiu muscularmente, será que vai ser sempre assim? Joga uma, sente, para há 10 dias, joga outra, sente, para. É meio demais para mim, eu queria ter um jeito, não sei como, não sei se é possível, talvez não seja, talvez ele joga o chão e aposente, não faço, não tenho bola de cristal para ver isso, mas o fato é, o Jeromel de novo não jogou, por conta de dores musculares. Gente, foi uma atuação, de altíssimo nível no primeiro, com alguma tensão e preocupação, na segunda etapa, o mais importante era estar na final, e eu insisto aqui, eu estou grenalizando mesmo, porque o Grêmio fez o que o Inter não soube fazer, e era isso que era mais importante, mas vamos lá, tendo uma ponderação, eu sei que o Renato vai colocar a responsabilidade de ter um a mais, no Mike ter deixado o time na mão, aquela coisa toda, mas dava para ter segurado melhor, jogado mais tranquilamente, dava para ter ajustes, e só para fechar, eu não estou falando necessariamente do jogo contra a Juventude, na final, que eu sei que é importante e tudo mais, eu estou falando do Grêmio como um todo, do Grêmio do Campeonato Brasileiro, do Grêmio da Copa Libertadores da América, é nisso que eu estou preocupado, e pensando em ajustes e evoluções, mas agora, o momento é de curtir, o Grêmio fez o que tinha que ser feito, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos, que eu estou falando do Grêmio do Campeonato Brasileiro, para ver mais vídeos, eu estou falando do Grêmio do Campeonato Brasileiro, e até hoje,